Bom dia minha gente Beleza meninada? Então tá bom Deixa eu ver se tem um lobo mau aqui Pera aí Beleza lobo mau? Então tá bom Vou mostrar pessoal o que nós vamos brincar hoje A mimim vai ser a lobo mau Quer dizer, todos os três vão ser, cada hora um vai ser Aqui é a casa de palha do Cícero Aqui é a do Heitor que é de madeira E aqui é a do Prático Que aí ó, de alvenaria E ele tá que trabalha Enquanto isso, os meninos estão que brincam ali Ai meninada custosa Meninada Vamos cada um pra sua posição pra nós começar? Quem é que não tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem é que não tem medo do lobo mau? Nossa lobo mau, você vai pegar já já lobo mau? Nossa senhora Que lobo mau perigoso Corre já já Corre desse lobo mau Ele é muito perigoso Isso Vai pra casa de madeira Nossa senhora Mas esse lobo mau é perigoso demais Você é besta Ufa Corre Corre mim Corre já já Que até eu já tô com medo Vixe Agora elas estão seguras E agora lobo mau? Deixa eu ver sua carinha Ixi E agora? Vamos ver as porquinhas lá Deixa eu ver Ai elas aí Agora elas estão seguras Popó Tenta Derrubar a casa aí pra ver Ixi Papá Não tem jeito Não tem jeito Então ela vai chorar Hã? Ah Ah Meninão Cadê a já já? Tá aqui aonde? Achou Já já Você tá construindo essa casa de madeira aí Ela não vai aguentar o lobo mau não Viu? E a de palha? Mostra ali pessoal A de palha Olha Que cazona hein já já Mas eu acho que ela também não vai aguentar o lobo mau não Mas como se diz É Essa aqui é a toca do lobo mau já já Hã? Nossa Perigoso E como é que o porquinho faz? Sai, sai, sai Sai lobo mau E como é que o porquinho faz? Mostra aqui ó Faz Ei já já É Ah você quer mostrar a outra casa? Ah essa é a do prático Aqui ó Ele faz tudo de alvenaria Ele gastou dois anos e meio pra fazer essa casa Tchau já 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 Tchau já já Nossa O lobo mau vai derrubar a casa de palha Vai Vai lá lobo mau Vamos ver se você é forte mesmo Nossa senhora Vixe Derrubou Corre porquinho Corre porquinho Corre 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 pra casa do seu irmãozinho Isso Nossa senhora Nossa Olha o lobo mau vai derrubar a outra casa Nossa senhora Mas esse lobo mau É perigoso mesmo Viu senhor Nossa Acho que tem a casinha Do outro porquinho Vixe Se não é essa casa Fortaleza Vixe E agora lobo mau E agora lobo mau Você tá chorando? Deixa eu ver Lobo mau Você não conseguiu pegar os porquinhos Aí você tá chorando É É uma fortaleza E agora Os outros porquinhos Ó Tão tudo ali brincando E o lobo mau Cadê? O lobo mau querendo pegar os porquinhos Mas agora não tem mais jeito Porque a casa Ó Olha aqui a casa Ó mim Ó É feita De tijolo Agora Olha a casa aqui que você derrubou mim Vem cá pra você ver Vamo ver a casa aqui Nossa Essa aqui de madeira Ó aqui A de madeira mim Você deu conta A de palha Você também derrubou Ó mim Nossa Até eu tô com medo desse lobo mau Ai 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 Uuuu Uuuu Aeeeeee E agora Quem é que vai ser o lobo mau Eu Hã? Eu Vai ser você? Eu Então Vai ficar pra próxima Porque nós vamos ficando por aqui Cadê o beijo pessoal mimimim? Aê Popó Cadê o beijo? Jajá Cadê o beijo? Aê Minha gente Fui Obrigado E aí E aí Gente